e aí galera bom ou não e aí galera bom ou não e aí galera bom ou não bom também até que enfim aparecia né mostra pra vocês rapidinho aqui o serviço que a gente tá fazendo e além disso negócio que me chamou muita atenção olha que legal a pintura é um restaurante mexicano em fase de construção ainda aqui também aqui a gente fez a cerâmica também então a pintura não cerâmica que volta aqui você quer cerâmica filmar aqui que você quer cerâmica você quer cerâmica você quer o metal para dar acabamento esse bar aí também essa cerâmica esse azul embaixo a gente fez também o chão é cerâmica a gente fez também está finalizando já hoje provavelmente o último dia que volta aqui graças a deus o chão quem gosta desse chão desse estilo cada essa cerâmica tá com 45 que o metal aqui não dá para fazer o ângulo aí faz o ângulo 45 e para o metal antes a cerâmica também de dentro da cozinha do restaurante a gente que instalou isso no chão e normalmente está tudo sujo né mas a cozinha industrial toda essa cerâmica que eu não sei se uso no brasil isso é a mesma ou não os banheiros a mais pintura aqui tirar o zoom aqui outro aqui outro aqui olha lá o muchacho que está pintando ele vai passar lá fora olha aquele ali ó ó ó ó ó ó deixa eu ver se eu pego ele cadê ele e aí o negócio principal que eu vim mostrar deixa eu mostrar o banheiro aqui para vocês foi o Guilherme que fez vou mostrar aí não que ele vai aparecer não o cerâmica aqui também da parede acabou de estar lá os vasos para o cadeirante o mictor normal acabamos de finalizar isso aqui está vendo onde tem uns space em branco a gente estava esperando os caras colocar essa porta então a gente veio e parou aqui parou aqui, parou aqui, parou está vendo que tem rejunte ou não tem eles vieram e colocaram essa porta a gente veio finalizar ali, lá foi agora um negócio que me chama a atenção é o seguinte, sabe esse pintor que fez tudo isso aqui, autor está vendo essa moça aqui fora com a criança a esposa e filho do rapaz da pintura está vendo aí uma churrasqueira está vendo ali um velatrol está vendo o berço a pintura ali, aqui o nome do lugar Plaza deixa eu tirar Plaza México restaurante e bar está vendo ali berço mochila 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 eu não sei porquê só pode ser não, não vou nem falar o que eu acho não fala aí o que vocês acham que é isso porque toda vez que ele vem trabalhar olha lá no carro ela vem junto e traz colchão do menino e traz colchão do menino berço velatrol tudo olha, tem até a churrasqueirinha ali aqui, olha mais cadeira para sentar, está vendo tipo assim em nove anos que eu estou aqui vai fazer dez primeira vez que eu vejo isso na minha vida na construção a mulher ir junto e ficar o dia todo não é todo dia que ela vem não mas a maioria olha lá junto com o cara fica na cadeirinha sentado e ele vai pintando o dia todo depois vai embora juntas as coisas põe o berço para dentro aqui para dentro aqui o velatrol os brinquedos dele que estão lá fora e vai embora deixa eu ver deixa eu ver se tem mais negócio desse aqui antes tinha mais no começo olha, mochila cara, não é eu não vou nem falar nada não vocês falam aí o que que deve ser o que que deve ser porque na minha cabeça não bate um negócio desse não não bate olha lá meu deus tipo assim porque se não tivesse casa não ia embora a garrafinha dele vai rolando e aqui olha que bosta tem duas coisas uma coisa boa na verdade não tem nada bom de fazer o ângulo em 45 assim é tudo ruim esse talho é muito macio então ele quebra facinho as pessoas vão sentar aqui óbvio tem esse ferro aqui mas vai ter várias cadeiras aqui meter o pé aqui nesse ângulo de 45 aqui ó quebra tudo esse talho é macio mas é macio mesmo e na instalação esse metal o pessoal já quebrou tá vendo aqui ó passar um rejunte aí e ver mas qualquer batidinha aqui vai quebrar com certeza vai quebrar isso aqui absoluto é isso falei o que vocês acharam da pintura o que vocês acharam da cerâmica do restaurante como um todo né é isso aí um abraço pra vocês e me fala ali da família pelo amor de deus que eu não consegui entender olha aí pintando eu não consegui entender isso não tchau obrigado é isso aí eu não consegui entender